morreu uma pessoa pelo egoísmo não, fiquei triste porque eu acho que esse rapaz nunca foi feliz porque uma entrevista que eu vi dele com a Oprah e ele disse assim I am a lonely man eu sou um solitário então quantas vezes a gente julga e critica uma pessoa pública só porque ela é pública, ela tem que agradar o nosso egoísmo pessoal só porque o trabalho de algumas pessoas é de uma exposição tal ele tem que corresponder ao que você espera dele e você você corresponde ao que o seu marido a sua mãe, o seu filho, o seu vizinho esperam de você que cobrança é essa que você faz em cima de uma pessoa pública será que nós todos não somos responsáveis pela dor do Michael Jackson será que nós respeitamos esse rapaz por quem ele era ou será que nós quisemos sugar o talento dele para satisfazer o nosso egoísmo pessoal ou a nossa inveja porque muita gente, eu tenho certeza não estou falando de mim, de você estou falando em geral, gente muita gente olhou para esse menino e falou é um negro como é que ele pode fazer tanto sucesso porque ele rompeu o estigma nos Estados Unidos dos negros fazendo sucesso em primeiro lugar da música pop vocês pararam para pensar no Michael Jackson como pessoa não foi só o Michael Jackson que fez o Moonwalker não é isso essa pessoa, gente veio para o mundo com uma luz com um talento com um brilho e com uma dor muito maior então eu estou falando isso todo mundo falou e eu não falei ainda até porque eu não estava nem preparada porque de verdade cortou o meu coração como cortou o coração de muita gente mas eu queria aproveitar a história de Michael Jackson para trazer consciência para todos nós consciência de como nós cobramos e julgamos o outro como nós julgamos ele fez plástica ele está branco ele não sei o que ele esconde os filhos você sabe o que estava passando dentro dele? você sabe quanto ele deu para a gente? vocês viram quantas horas ele ensaiou nos últimos dias antes de morrer? vocês viram que ele estava com dores? será que ele não estava fazendo tudo isso? colocando o físico além do limite para poder corresponder a uma expectativa que nós tínhamos dele? é complicado, gente é complicado e é sério vamos parar para pensar nos julgamentos que nós fazemos a respeito dos outros não vamos julgar ninguém porque nós não queremos ser julgados e eu queria pedir a todos vocês que se pudessem fizessem um minuto de reflexão pela passagem desse moço eu acredito que a gente tem um espírito eu acredito em Deus e pela passagem dele que ele possa ser feliz de uma outra forma por toda a felicidade que ele deu para a gente sei lá, eu acho que não é possível ela mexe com a gente sempre, né? Guilherme, me diz uma coisa cadê a nossa panqueira? gente, eu quero ter prazer experimentar o prato de geléria do Maicon, não é? você vai provar também? vai pensar claro que vocês vão provar pensar talvez eu vou querer eu acho que eu vou querer vou querer levar as panqueiras para casa não sei se eu vou te dar nada escuta, Leandro quem pode me explicar não, que desligo ele está perdendo olha um homem aqui um homem vai tirar o negócio queimando não, você, Leandro eu tiro aqui com o... Leandro, queima a mão lá pra gente isso é uma bolsa que eu trouxe pra senhora, viu? foi uma fã de Glumenau que me deu e eu trouxe pra ela eu trouxe pra você é sério a Andréia a Andréia pra mim não, pois é é panqueca que eu vou dar a Andréia de Glumenau trouxe o meu cuidado, aqui está quente também ah, estava saindo quente porque está bom pode pôr gente, mas ninguém sabe desligar o fogão vocês também não sabem nada é bem que mandou a tecnologia está me atrapalhando este fogão vai sair da moda a gente não vai aprender não, porque se desligasse a luzinha tinha que apagar pois é isso é um dilema não, isso aqui é da chapa por que que é pra ser o número 4? se não se esquecer a gente vai escondir aqui eu sinto muito sobre tanto Rodrigo tem como esconder ver o que nós estivemos aqui e se queimar o fogão? hã? está bonita eu não vou lavar louça nada eu vou sair daqui eu vou sair daqui correndo olha você em casa aprendeu a fazer a panqueca não liga pra cá amanhã de manhã conta pro Daniel que nós vamos aqui eita, Naemi eu não vou poder comer porque tem carne eu não como queijo ai vamos tirar esse pedaço aqui sem o queijo rápido, rápido você pôs o queijo você pôs o tomate não, roda a VT a senhora que colocou eu coloquei o tomate a gente já coloquei o queijo não, coloquei o tomate aqui não tem aqui não tem queijo esse aqui não tem esse aqui é esse pedacinho outro Marcos Jax que não como o que a senhora acha que eu gosto dele? a senhora acha que eu gosto dele? a senhora acha que eu gosto dele por quê? a senhora acha que eu sou vegetariano também então eu estou em casa não vem, não vem você não era assim você inventou agora não, eu sou vegetariano já há 10 anos não, eu sou eu sou como ele come pouco eu conheço eu sou como ele eu como pouco não, eu não como pouco a senhora acha que eu tenho mais afinidade com ele, Dona Remy, do que ele? como é? é eu creio que sim porque você falou as verdades tá vendo? vamos conversar depois agora vamos conversar comigo pode sentar aqui Marcia eu conheço um vegetariano em Los Angeles que come um prato de feijoada desse tamanho eu tiro as carnes todas e juro que não está comendo existe feijoada vegetariana? é, está aí esperando aqui, ó aqui, a Dona Remy está servindo Dona Remy ah, está ótimo aqui só tem dois lugares Dona Remy não vai comer? não, eu não vou comer a senhora não vai comer? o cozinheiro come no restaurante, minha filha toda noite como que é? o cozinheiro come no restaurante? come toda noite quando termina ele junto com os amigos gente, mas o... vai comer fora mas, ó a cara está muito boa quero ver, Dona Remy se a senhora fazia um negócio com o Michael que não era bom a senhora vai ver pra ele a noite eu vou ir cuidar porque está muito difícil não ligou a Ana? não, a Ana a Ana fazia assim, ó a Ana não aprende nada, tá? vai ficar tranquila que eu não represento um risco ó, por quê? como é que a Ana fazia? os cachorros a Ana, os cachorros por aí, calma, calma tá incrível incrível a vegetariana já aprendeu você viu como eu faço? olha aqui é como que é que a Ana fazia? a Ana comia embaixo da mesa, é isso? ela ia pra baixo da mesa ela comia e abaixava? exatamente vamos fazer isso? vamos lá hoje eu ia dizer pra vocês que o cozinheiro tá bom mesmo, viu? maravilhoso é o homem do 007 o que? o que? o James Bond este isso também fez um banquete na casa do Sidney ele foi na torcinha teve a audácia de me pedir um beijo você beijou o Sean Connery? eu beijei ele 40 vezes você não é boba nem nada, né? eu vou que eu não vou pedir você não é boba nem nada, né? estou te contando e vendo o pescoço dele cheiroso, bonito é olha, eu tirei e o pão bacate, não é bonito? ah, aquele é uma gracinha aquele me ajuda a cozinhar tira as mesas põe os pratos na dishwasher pra terminar depressa pra nós viver um filme são todos os seus namorados seus namorados? todos e as mulheres dele sabem ó, que beleza perguntei qualquer coisa, Leandro que eu estou comendo eu vou querer um beijo também vou querer um beijo também agora eu estou comendo mesmo as pessoas que fazem televisão tipo, o Ginha comem mesmo? comem? não? você ganhou mais com a massa ganhei, né? ganhei vou voltar feliz mas as pessoas comem mesmo como elas apresentam o programa? eu não sei eu sei que está maravilhoso está muito bom está ótimo está ótimo o mais bonito disso tudo é que você sabe o efeito de cada vegetal é uma delícia faz em casa maravilhoso não, estou falando sério não é brincadeira pode fazer em casa é uma delícia a receita está no nosso portal e no site do programa também não, está no portal, né Rodrigo? está no portal 48069 código Márcia é uma delícia é leve é maravilhoso olha dona Remy estou olhando olha, estou olhando dona Remy que signo a senhora é? que signo a senhora é? esse negócio de signo eu sou escorpião escorpião eu nunca piquei ninguém não, não sei porquê nós não sabemos, né? isso nós não sabemos, né? dona Remy eu digo com sinceridade nunca ninguém nunca morreu Javier, muito obrigada então por ter estado conosco aqui querido foi uma delícia essa tarde é... uma homenagem para trazer e deixar sempre vivo entre nós o amor que nós todos temos por Michael Jackson que bilhete? olha lá o Michael dedicando para dona Remy é uma... uma foto uma foto autografada, né? para Remy e o que eu sou do amor todo meu amor muito obrigada Michael nós é que temos que agradecer, né? sempre sempre que agradecer eu fico por aqui agradeço o carinho da sua audiência obrigada dona Remy obrigada a você por ter dado esse prazer com a gente obrigada Leandro obrigada você aí de casa sai da Band fica aqui porque tá chegando a minha notícia Brasil, gente mais um fúrgito que eu sou do amor a mulher que conheceu o Michael Jackson é muito importante e aí e aí e aí e aí